Eu trago aqui como destaque uma notícia daquelas que provocam mesmo o grande rebuliço, digamos assim, nas pessoas que são preocupadas com o avanço da criminalidade, com a impunidade, etc. E também o entendimento da justiça brasileira sobre determinados assuntos, que acaba que as pessoas têm grande dificuldade de entender. É o caso de uma decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, anulando a condenação de um traficante, um traficante de drogas, porque o ministro considerou ilegal a ação policial que levou à captura do bandido. De acordo com o ministro, as provas foram obtidas de forma ilícita, já que os policiais teriam invadido a casa do acusado sem razão aparente ou consentimento do investigado. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, quando policiais civis localizaram a casa do acusado, entraram no imóvel e encontraram lá dentro uma grande, uma farta quantidade de drogas, inclusive matéria-prima para a produção e material destinado à preparação dessas substâncias. Era mais do que um local de armazenamento, mas sim de produção de drogas no Rio de Janeiro. Mas quando julgou o caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro validou essas provas, sem dúvida, o mais importante é o crime cometido, e validou essas provas ao considerar que a motivação para o ingresso dos policiais na residência do bandido foi a existência de notícia anônima, informação dos policiais sobre a possível prática de tráfico de drogas ali. E aí, mas isso acabou sendo objeto de recurso, vem para o Superior Tribunal de Justiça e mais uma vez consagra esse entendimento. Já tivemos outras decisões do STJ, de outros ministros, que simplesmente jogaram na lata do lixo o inquérito, soltaram criminosos, traficantes, sob a alegação de que a polícia não tinha razão para agir, como foi nesse caso. Teve um caso também bastante polêmico, causou grande preocupação na justiça, no mundo jurídico, mas sobretudo nos meios policiais e principalmente na sociedade, uma decisão em que o bandido, quando entrou em um veículo, quando ele entra em uma esquina, dá de cara com uma blitz policial. Ele tenta fugir e acaba capturado. Quando foi revistado o veículo, o veículo era um carregamento de drogas. É claro que tudo ele foi preso, a droga apreendida, etc. O STJ, quinta turma, chegou à conclusão difícil de entender, que a polícia não tinha razão de fazer o baculejo, de revistar aquele sujeito que tentou se evadir de uma blitz. E simplesmente, a exemplo do que aconteceu nesse caso que eu acabei de descrever, o STJ também anulou a abordagem policial, anulou a apreensão. É como se não tivesse nada acontecido. Está difícil, está difícil para a sociedade brasileira, para os brasileiros, de uma maneira geral, continuarem acreditando na eficácia das instituições no combate ao crime.